Eu vou aproveitar esse trecho aqui para a gente bater um papo. Opa, tem um carro aqui. Eita, prestação, viu? Olha só, moto também tem ponto cego, viu gente? Eita, gente. Moto também tem ponto cego, não confiem no retrovisor 100%. Dica da tia Mayara, sempre dá uma olhadinha com o pescoção. Bom, vamos lá. Olá, eu já tenho um vídeo aí gravado sobre o porquê de uma moto 150 cilindrados. Eu vou deixar aí no card aí em cima para vocês darem uma olhada. E hoje eu vou conversar sobre o porquê de uma moto 250 cilindrados. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou limitando moto alguma, tá? Toda moto chega no mesmo lugar, dependente da cilindrada. Se ela estiver revisada, se ela estiver boa na parte mecânica, vai tranquila. Ela vai chegar do mesmo jeito que a 250, que a 600, que a 1.200, do mesmo jeito que qualquer outra moto vai chegar, ela vai chegar. Só que é o seguinte. Hoje, eu vou explicar para vocês o porquê de uma moto 250, sem limitação, sem limitar nenhuma moto, apenas um bate-papo com vocês, certo? Bom, primeira coisa. Nessa moto, eu ando basicamente a mesma velocidade que eu andava na 150, tá? Para quem não sabe, isso que é uma Lander 250 2020, ela está com 3.119 km, eu peguei ela em janeiro, e eu ando com ela na mesma faixa de velocidade que eu andava, com a 150. Porém, enfim, eu forço menos o motor. Numa rodovia tipo a Carvalho Pinto, que é 120, o limite, né, de velocidade é 120 km por hora, eu não forço o motor, até mesmo porque eu quase não chego a 120, né? O motor, ele trabalha mais tranquilo. Se eu quiser fazer uma ultrapassagem, se quiser colocar uma velocidade maior, eu vou conseguir. Por enquanto, eu não estou vendo muita diferença de gasto, tá? De uma 150 para uma 250. Bom, eu troquei o... O óleo dessa moto, eu já tinha um pouquinho de óleo lá em casa, né? Ela vai um litro e alguma coisa de óleo, depois eu vou deixar aí para vocês verem também. Então, eu tenho que comprar dois litros de óleo. E eu já tinha um pouquinho da outra troca que eu tinha feito na revisão de mil. Aí, o que que eu fiz? Bevei esse pouquinho, que eu comprei um litro de óleo, então gastei 25 reais. Quando eu for trocar e tiver que comprar os dois litros de óleo, eu vou gastar na faixa de 50 reais, tá? Tudo bem, a troca de óleo, então, é o dobro das 150. Mas ainda está dentro do parâmetro. Das uninas, essa aqui está fazendo quase a mesma coisa, tá? Eu tinha uma Crosser 150 antes. E ela fazia na faixa dos 37, 40 quilômetros por litro. Essa aqui está fazendo por aí 35, 37, varia algumas vezes, né? Dependendo da mão pesada ou não. E o conforto, tem um conforto um pouquinho maior, né? Isso conta muito também os acessórios que você coloca. Nessa moto aqui eu coloquei um mata cachorro com pedaleira. Então, você cansa a perna, você põe aqui e já era. Vai descansar, vai curtir a viagem. E batendo sempre na mesma tecla, né? Você tem que estar com a moto que cabe no seu bolso. Se eu tive uma moto 125, eu tive uma moto 125 e duas motos 150, antes de ter a minha primeira moto 250 cilindrada. Então, assim, faz aquilo que cabe no seu bolso, sempre, tá? Não queira dar o passo maior que a sua perna. Porque a 150 vai do mesmo jeito, a 150 chega do mesmo jeito. Então, não se preocupe com isso. Mas foi o que eu falei. Resumidamente, a vantagem da 250, a principal vantagem pra mim, né? Da 250, é esse trabalho do motor. É você não forçar tanto o motor. É você precisar de uma... Quando você precisar de uma aceleração pra fazer uma atrapassagem, você tem. Entendeu? É você subir um morrinho e você não perder o embalo. Você não perder a velocidade. Uma das coisas que mais me encantou na 250 foi isso. Não se limitem por nada, tá? Por nada, nem por ninguém. Muitas pessoas me perguntam, ah, o que que eu preciso pra começar a viajar? O que que eu preciso pra começar a colocar minha moto na estrada? Duas coisas importantes que você precisa. Três, né? Manda atenção em dia, combustível e vontade. Só isso. Essas três coisas que você precisa pra começar a viajar. Veja se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que você gosta. Às vezes você acha bonita a ideia, mas você não acha legal fazer. É uma diferença muito grande. Ah, é bonita, é linda essa ideia de liberdade. Mas você sentar aqui, ó, ficar horas e horas, com a bunda no banco da moto. Às vezes com uma dorzinha nas costas, com uma dorzinha nas pernas. Às vezes isso não te agrada. Então, vê primeiro se é isso que você quer e se for, meu filho, vai pra braço. Vai ser feliz. Não se limite porque você não tem uma jaqueta top, porque você não tem um GPS top, porque você não tem uma bota de motoqueiro selvagem, porque você não tem uma moto de alta cilindrada. Não se limita por essa coisa, não. Isso aí tudo é passageiro e não quer dizer nada. Porque a limitação tá dentro da sua cabeça. A limitação tá dentro de você. A limitação não tá na sua moto. A limitação não tá na estrada. Não tá no seu orçamento. A limitação tá em você. A limitação tá no seu orçamento. A limitação tá no seu orçamento. A limitação tá no seu ouro. Aí você chega aqui em Ubatuba, capital do surf. Welcome to Ubatuba, the surf city. O inglês tá ótimo. E o que tá escrito aqui? í vitalização do Portal da Maranduba. Essa praia é ótima. Maranduba. Fica a dica Ubatuba 2010, Deus é por nós Quem será contra nós Vamos embora Para para almoçar em Ubatuba E subir a serra 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto